Pra que chorar Pra que chorar se existe amor A questão é só de dar A questão é só de dor Quem não chorou Quem não se lastimou Não pode nunca mais dizer Pra que chorar Pra que sofrer Se é sempre um novo amor Cada novo amanhecer Pra que chorar Pra que sofrer Se é sempre um novo amor Cada novo amanhecer Ai, tem dó Quem viveu junto Não pode nunca viver só Ai, tem dó Mesmo porque você não vai ter coisa melhor Não me venha achar ruim Porque você me conheceu assim Me diga agora E agora Não foi assim que você amou Você sabe muito bem Que mesmo louca assim Amei também Me diga agora Ora, ora Será que alguém não foi quem mudou? É melhor ser alegre que ser triste Alegria é a melhor coisa que existe É assim como a luz No coração Mas pra fazer um samba com beleza Precisa um bocado de tristeza Precisa um bocado de tristeza Senão não se faz um samba Quem faz ser samba não é compariada E quem faz samba assim não é de nada Um bom samba é uma forma de oração Porque o samba é a tristeza que balança E a tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste não Põe um pouco de amor numa cabeça E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem num samba Não, não, não Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração É muita gente Tem um jogo Duval, Duval, Duval Ferreira Bata, bata, bata Vinícius Vina, velho A bênção, você que tá em cima E vê a gente melhor Você que tá em cima E vê a gente melhor A bênção, Vina, 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 Vina A bênção, Vina, Vina, Vina E vê a gente melhor